Mamãe! Cheguei! Cheguei! Ué? Gente, cadê minha mãe? Ah, vocês estão aí, né, galerinha? Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje eu tô aqui porque tá na hora do meu lojinho! É isso aí! Minha mamãe vai fazer uma linda papinha pra mim, como sempre faz, né? Mas eu aposto que ela deve estar ocupada com o Otávio! Capaz! Ela não tá aqui! Mas olha, galerinha, me conta aí! Qual era a sua papinha favorita quando vocês eram miudinhos? Me conta! E olha só! Não esquece, hein! Clica no gostei, se inscreve no canal e deixa um comentário! Ah, Lili! Eu gostava de morango! Ah, Lili! Eu gostava de chocolate! Eu tô esperando, turminha! Ah, mas cadê a mamãe? Mamãe! Mamãe! Oi, Lili! Mamãe! Onde que você tava? Eu tava ocupada, Lili! Fala pra mamãe o que você quer! Ai, eu queria uma papinha! Ai, uma papinha! Gente, até me deu fome! Oi, galerinha! Hoje eu tô aqui com a Lili! E vou fazer uma linda papinha pra ela, turminha! É isso aí! E o mingauzinho também? E o mingauzinho também! Então, galerinha, se vocês gostam desse tipo de vídeo, clica abaixo, então, no gostei pra mim, se inscreve no canal e deixa um comentário! Olha só, Lili, você vai querer papinha de quê? Morango! Ah, então tá bom! Gente, a Lili ama moranguinho! Então, vou fazer uma papinha super especial pra ela! E um mingauzinho também, tá bom, Lili? Tá bom! Do mesmo sabor, né? Do mesmo sabor! Então, é isso, pessoal! Quem aí quer me ajudar a fazer essa linda papinha? Ô, mamãe! Eu vou esperar lá na sala! Tá bom! Senão aqui vai fazer bagunça, né, Lili? Isso aí! Vou ficar lá no sofazinho! Ô, galerinha, eu já volto! Então, vamos lá, turminha! Ih, deixa eu correr! Então, vamos começar a fazer aqui a papinha da Lili! Eu vou usar um creme de cabelo que eu não uso mais! Vou colocar só um pouquinho, ó! Acho que já deu, não precisa de muito! E eu vou colocar a farinha de trigo! Acho que foi também! A gente precisa mexer antes de colocar o sabor! Vou precisar colocar um pouquinho de água, não muito! E voltar a mexer! Pronto! Pra Lili, hoje eu vou fazer de moranguinho! Então, vou precisar do meu corante alimentício rosa! Deu! Vamos voltar a mexer até ficar do jeito que a gente quer! Nossa, ficou lindo! Vou servir aqui nesse potinho! E daí a gente vai fazer o mamazinho! A papinha só não dá, né? Vamos lá? Pra fazer o mamar da Lili, eu vou pegar aqui o mamazinho já, ó! Com o leite! Vou abrir aqui! Colocar no meu liquidificador! Super fofo! E vou usar o mesmo corante alimentício rosa! Poucas gotinhas já, vai dar um efeito bem bonito! Vamos bater? Vamos bater? Vamos bater? Nossa, que lindo! Olha só! Deu! Então esse é o mamazinho da Lili! E aqui, eu tenho a papinha! Vamos lá dar pra ela? Então vamos! Ih, Lili, você já tá aí! Sim! Eu já ia te chamar! Não precisa! Pra bater um runguinho, eu apareço logo! Ai, Lili, você não tem jeito, né filha? Então olha só! Tá aqui o seu mamar! Yuppie! E a sua papinha! Que delícia! Ô galerinha, conta pra mim! Qual é a sua papinha favorita? Deixa eu pegar isso aqui! Ah, eu gosto muito da de morango! Chocolate! Hum, abacate! Mas hoje é de morango, né mamãe? É isso aí! Vamos tirar a chupeta? Vamos, vamos, vamos! Ah, Lili, você tá com fome? Eu tô! Então vamos lá primeiro tomar um mingauzinho? Vamos, né? Toma lá! Ai mamãe, eu quero a papinha agora! Hum, tá bom Lili! Vou pegar aqui, olha que lindo esse potinho! Muito fofo mesmo! Vamos pegar aqui uma colher pra Lili! Quero que você me diga se tá boa, hein? Tá bom, deixa comigo! Muito saborosa, mamãe! De novo, mais um pouquinho! Delícia! Mais, mais! Come lá, Lili! Saborosíssima! Ai, que delícia, mamãe! Tá acabando, Lili! Come lá! Ah! Estou satisfeita, mamãe! Mas acabou mesmo! Que delícia! Ih, Lili, você tá inteira suja, filha! Vou precisar de um banho! Vai mesmo! Mas antes, vamos lá despedir do pessoal? Vamos, vamos, vamos! Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo! Não esquece, turminha! Clica no gostei, se inscreve no canal e deixa um super comentário! E ó, não sai daí não! Porque vai começar um super vídeo! Tchau, tchau! E gente, preciso de um banho? Precisa mesmo, Lili! Ih, gente, tô ficando com sono! Será que a mamãe não vem aqui agora? Eu acho que vem sim! É que ela tá preparando o do Otavinho! Eu vi ela passando pra cozinha! Ah, eu também tô com sono! Mas aí dei uma faminha! Pois é! É disso que eu tô falando! Ah, e ó, você não vai pro seu quarto, não? E a mamãe não te contou? Vou dormir aqui hoje! Ah, não! Por que posso saber? A mamãe não me contou! Porque o meu quarto do Otavinho está em reforma! Você não lembra? Ah, vou ter que dormir aqui sim, Maria Clara! Não me enfeita! Ai, Justin, você é bagunceiro! Não sou nada, machina! Ué, quem fez aquela bagunça ali? Ah, ah, eu vou arrumar, Maria Clara! Calma! Deixa só a mamãe trazer nosso mingau, que daí a gente se ajeita! Tá bom, tá bom! Fazer o quê, né? Ah, galerinha! Vocês estão dormindo de que horas? Ah, galerinha! Que legal! Aqui a gente dorme sete e meia, oito horas, né, Justin? Isso! Porque a gente estuda de manhã, né? Não tem como ser diferente! Tem que dormir pra ficar inteligente e poder acompanhar as aulas! É isso aí! Ah, mas cadê, mamãe, gente? Você vai pedir mingau de que, Justin? Acho que de chocolate! E você, Maria Clara? Ah, morango! Galerinha, vocês gostam mais de morango ou chocolate? Conta aí pra gente! Ih, ih! Mamãe, 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 mamãe! O que é, crianças? Mamãe, você tava demorando! Eu tava preparando um mingauzinho dos menores! Oi, galerinha! Hoje eu tô aqui com a Maria Clara e com o Justin! E eu vou fazer o mingauzinho deles, turminha! E, ó, vamos colocá-los na cama! Porque é hora de dormir! Então, galerinha, se vocês gostam de rotina, clica bastantão no gostei, se inscreve no canal e me deixa um super comentário! Vamos lá, crianças! Vocês querem mingau de quê? Ai, mamãe, eu queria morango! Tá bom, Maria! E você, Justin? Ai, mamãe, eu queria chocolate! Então tá bom! Então, chocolate pro Justin e moranguinho pra Maria Clara! Vamos lá fazer esse mingauzinho? Então, vamos! Então, vamos começar aqui o mamazinho do Justin e da Maria Clara! Olha que fofura! Esses daqui são bem mais escuros, tá vendo? A tampinha dos que eu uso! É muito fofinho, né, turminha? Eu amo esse mamar! E eu vou começar pelo do Justin! Ele vai pedir o chocolate! Então, quem aí gosta de chocolate no mamar? Ai, gente, é muito bom, né? Delícia! Aqui na minha cidade, eu já falei, chama maltado! Então, assim, você pede um maltado pra mamãe! Eu vou usar tinta guache com água! Só um pouquinho! Eu também não quero que fique tão forte, né? E... Deixa eu tampar aqui! Cadê? Ih, vamos bater! Nossa! Olha que lindo! Acho que deu, né? Eu gosto assim mesmo, é mais fraquinho! E o Justin também! Olha que fofura! Gente, vou colocar aqui a tampinha! E... Pronto! Olha! São caracóis! Que lindo! Quem aí gosta de maltado? Turminha, me deixa aqui nos comentários! E, ó... Não esquece! Clica no gostei se você gosta desse tipo de vídeo! Agora vamos fazer o da Maria Clara! Ela pediu morango! Vai ficar combinando, hein? Com o mamarzinho dela! Fofura, né? Aqui já tem joaninhas, ó! Lindo! Tirar aqui a tampinha! Não precisa lavar, porque é super pouquinho leite, né? Daí, vou usar o meu corante alimentício rosa! Deu! Nem era pra colocar tudo isso! Mas tudo bem! Vamos tampar e bater! Olha que fofura! Gente! Ficou lindo! Nossa, amei! Ih, eu derramei! Mas não tem importância! Foi só uma gotinha! Agora eu vou colocar aqui, ó! A tampinha de proteção pra não sujar a minha bonequinha! Porque ela já tá indo dormir, né, turminha? Nem pensar sujar agora! E olha só! Que fofura! As joaninhas super fofinhas! Olha! Qual que vocês mais gostam? As joaninhas ou os caracóis? Me conta! Agora sim! Vamos levar? Então vamos! E já tá demorando de novo, mamãe! Oi, Zé! O quê? Tão dizendo que eu tô demorando! Ih, mamãe, você tá aí? Olha só! Trouxe aqui um mingauzinho da Maria Clara! Ai, que mamãe mais lindo! Eu também achei! Achei super fofo! E o do Justin, olha só! Ai, que lindo também! Pois é! Mas antes, vamos lá trocar de roupinha? Vamos, vamos, vamos! Vamos! Olha só! Vou colocar esse pijaminha aqui no Justin! Ai, eu adoro amarelo! Eu também adoro, filho! Olha que lindo! Fofuxo! Lindo mesmo, né? Ih, esse aqui da Maria Clara, ó! Ixi, a três também, mamãe! Pois é! Vocês vão dormir iguais hoje! Que fofura! Vamos trocar aqui o Justin primeiro! Vamos lá, filho? Vamos, vamos, vamos! Enquanto isso, turminha, vocês vão aí, ó! Clicando no gostei! Pra me falar se vocês gostam do Justin e da Maria Clara! Isso mesmo! E, ó, se vocês quiserem outra rotina, rotina da manhã, me conta que eu faço, tá bom? Agora deixa aí nos comentários, que é pra gente saber, não é, Justin? Isso mesmo! Assim a mamãe sabe que vocês gostam de rotina e ela faz mais e mais! Isso mesmo, filho! Ó, deixa eu colocar aqui, assim. Esse pijama é quentinho, não é? Super quentinho, mamãe! Tá super aprovado, hein? Olha que lindo, turminha! Ah, eu fico bonitinho em pijama! Fica mesmo, meu filho! Agora vem você, Maria! Tá bom! Olha só! Você quer um pijama quentinho também? Eu quero, né, mamãe? Você sabe que eu não gosto de passar frio à noite! Eu sei, Maria Clara! Então deixa eu colocar aqui... Gente, que fofura! Lindo meu pijama, né? Muito bonito mesmo, viu? Lindão! E te deixa bem agasalhadinha à noite, né, minha filha? Isso, mamãe! Ai, mas eu tô com fome, viu? Ih, Maria Clara! Você me vende, hein, minha filha? Você acabou de lanchar! Olha que linda, turminha! Fofura! Linda demais, né? Agora vamos tomar um mingauzinho, Justin? Vamos, vamos, vamos! Olha só! Mingauzinho de chocolate! Que eu adoro! Ó, toma lá, meu filho! Muito bom, né? Amor, mas eu quero melhor! Ai, Justin, eu não acredito, meu filho! Deixa ali do lado, mamãe! Eu tomo depois! Ai, tá bom, meu amor! Deixa... Ai, deixa eu tampar! Pronto! Você quer, Maria Clara? Eu quero! Ó, tava esperando por isso! O dela é de... Moranguinho! Toma lá, meu amor! Delícia, viu, mamãe? Obrigada! Desculpa! Delícia! Ai, mamãe, não quero mais, não! Ai, Maria Clara, eu não acredito, minha filha! Ai, mamãe, é sério! Deixa ali, igual do Justin! Tá bom, meu amor! Então, vamos colocar eles na cama, turminha? Primeiro, a Maria Clara... Oba! Você espera seu irmãozinho, tá? E agora... O Justin! Agora sim! Vamos dormir, hein, turminha? Então foi isso, galerinha! Essa foi a rotina da noite do Justin e da Maria Clara! Se vocês gostam deles dois, clica bastante no gostei pra mim, se inscreve no canal e me deixa um super comentário! E, ó, não sai daí, não! Porque vai começar um super vídeo! Tchau, tchau! Dormindo, crianças! Eu já deitei! E eu também! Boa noite! Boa noite, mamãe! Ih, eu tô chegando! Ha-ha! Oi, galerinha! Vocês não vão acreditar, galerinha! Hoje eu vou sair com a minha mamãe pra ver aulas pra fazer nas férias! Êêêê! Que legal! Nessas férias nós não vamos viajar pra muito longe, então eu quero fazer aula de alguma coisa! Natação, teatro... Ah, eu queria mesmo era violão, né, turminha? Mas eu não tenho violão, então não vai dar! Mas eu queria, queria, né? Ah, diz aí! Vocês já fizeram uma aula nas férias? Me conta! É legal? Eu tô super empolgada! A minha mamãe vai me levar agora e vamos ver no que tá, né, mamãe? É sim, meu amor! Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Diana! A gente vai atrás de algumas aulas pra ela fazer nas férias, né, Didi? Isso! Daí eu não sei o que a gente vai arranjar aqui na minha cidade! Mas eu acredito que tenha por aí balé, natação, atividades assim pra ela fazer nas férias, né, turminha? Pra quem não viaja, é uma ótima pedida! A gente viu o acampamento, mas já passou a data, não foi, meu amor? Foi sim! Ah, mas não tem importância, a gente vai encontrar alguma coisa! Claro que vai! Então a gente precisa trocar a Didi e depois a mamãe tem uma surpresa! O quê? Tenho sim! Você gosta de surpresas? Ai, eu adoro! Vocês gostam, turminha! Tem gente que não gosta de surpresas, mas eu adoro! Eu escolhi uma roupinha super linda pra você! Vamos pintar o cabelinho também, né? Isso! Pra ficar bem bonitinha! Tá bom! Então tá bom! Vou mostrar a roupinha dela pra vocês, turminha! Vamos lá! Olha só a roupinha que eu escolhi pra Diana hoje! É, essa sainha aqui, ó, linda, né? Tem esses, como chama? Uns bandeirolas, né? Muito linda! Tem esse lacinho lindo aqui! Eu amo demais essa sainha! Olha que fofura! E fica super linda! Fica mesmo! Ó, vou colocar essa blusinha verde! Isso! Eu não sei onde tá a blusinha rosa que ela tem, né? Então vai com essa aqui mesmo! Ai, não tem importância! Daí eu vou colocar esse chinelinho aqui... Ai, que lindo! Será que cabe no meu pé? Acho que sim, né, Didi? A gente vai ver! Ah, tá bom! E vou trocar o lacinho, né? Vou colocar esse laçarote grandão aqui, ó! Uau, que lindo! É lindo, né? Demais! E ó, combina! Isso! Muito legal! Então, galerinha, enquanto eu tô trocando aqui a Didi... Já vai clicando no gostei e me diz aí o que você vai fazer das suas férias! Vai estudar, vai passear, vai viajar... Será que a galerinha vai viajar, mamãe? Capaz, né, Didi? Tem gente que viaja e tem gente que fica descansando em casa! Ah, é bom também, né? Nossa, é ótimo! Descansar é sempre bom, né? Isso! Tirar um tempo! Isso! Vamos colocar a sainha... Ah, tá bom! Essa blusa é da Vavá, né? Isso! Essa blusinha aqui é da Valentina! Pra vocês verem que eu uso todas as roupinhas em todas as babies! É isso! Aqui em casa todo mundo divide tudo! Olha só que linda! Uau! Ficou demais! Vamos colocar agora a sandalinha? Vamos! Deixa eu mostrar pro pessoal! Olha que pezinho mais lindo! Vamos fazer o cacinha! Ah, tá bom! Vou abrir aqui, ó, o chinelo! Isso! Você chama o chinelo ou sandalha aí? Ah, é! Aqui a gente chama os dois, né? Isso! Verdade! Ai, é muito linda, turminha! Olha só! Nossa! Deu certinho no meu pé! Não é que deu? Deu sim! Que legal, mamãe! Pois é, meu amor! Agora vamos cuidar desse cabelinho! Vamos, vamos, vamos! A Didi tem sempre esse cabelo aqui, né? Caindo no rosto! É verdade! Não sei por quê! Também não sei! Ai, é muito linda, não é? Deixa a mamãe tirar esse laço! Cadê? Cuidado com o meu cabelo, mamãe! Pode deixar! Não acham, hein? Não! Deixa comigo! Nossa! Essa bonequinha aqui, ela vem com bastante cabelo, turminha! O que é muito legal, né? Olha! Bem mais que a Baby Alive com Milona! Isso! Bem mais! Muito legal! Olha que fofura! Agora sim, vamos colocar o lacinho! Lacinho não, né, mamãe? Esse laço gigante! Uau! Ih, ficou muito bonito! Nossa, ficou linda! Agora a mamãe vai te mostrar a surpresa! Oba! Tá preparada? Tô sim! Olha só! Ah! É o violão! Do jeitinho que eu queria! Galerinha, vou poder fazer aula de violão! Yummy! Mamãe, eu tô tão feliz! Ai, Diana! Que bom, meu amor! Que você gostou! Olha só, galerinha! Que fofura! Aqui eu tenho um violãozinho, ó! Uau! Ele é rosa! É sim! Tem aqui um headphone! Um caderninho de música! Ali, ó! Tem também um... Como chama? Umas notas musicais! Uns discos! E esse toca disco aqui! Que lindo, Didi! Uau! Eu fiquei super feliz! Eu também, meu amor! Isso aqui a gente ganhou já tem um tempinho! Mas eu tava esperando as férias pra te dar! Uau! Que legal, mamãe! Legal, né? Vou abrir pra mostrar pra galerinha e pra você também! Que legal! Galerinha! Vocês já fizeram aula de violão? É muito legal, né, turminha? Me conta aí nos comentários! A mamãe vai abrir e vai mostrar tudo aqui! Vamos ver? Olha só, turminha! Tem muita coisa legal! Primeiro esse toca discos aqui, ó! Aqui eu acho que o botãozinho entrava! E pelo menos saia algum tipo de som, ó! Porque aqui vem pra colocar pilha! Mas como esse foi comprado no Brasil, já tem um tempão... Dá pra ver aqui, ó! Que eles colam! Tem até cola aqui ao redor! Então, certamente, o mecanismo não funciona! Eles tiram, às vezes, até pra ficar mais barato aqui! Mas é horrível, né? Podia tocar, mas enfim! Tá aqui! É muito bonitinho! Vai enfeitar, ó! Já vem com um disquinho aqui! Daí tem esse outro aqui, ó! Que vem com um disco também! Lindo, né? Aqui é a capinha do que já tava ali! Olha, 1950! Aqui nós temos um caderno pra ela estudar a música! Uau! Eu vou ser a melhor aluna! Ah, então tá bom! Muito bem! E temos aqui as notinhas musicais, ó! Uma fofura, né? Lindo demais! Daí ela pode colar no caderno ou escrever, né, meu amor? Isso! Muito legal! Daí vem esse headphone, ó! Lindo, né, turminha? Ó, tá focando? Dá pra ver? Muito fofinho! E daí você liga ele em algum lugar, né? Em um Walkman... Nem tem mais, né, meu amor? Olha que lindo! Uau! Eu vou ligar no meu iPod! Ah, tá bom! Que lindo! Você ficou muito fofinha! Ai, obrigada, mamãe! E finalmente... Meu violão! Gente, olha que lindo! Ai, que lindo! Você vai estudar mesmo? Eu vou, né, mamãe? Gente, você vai emprestar com o Tavinho? Eu vou, mamãe! Sem problema! Uau! Que lindo! Eu amei, turminha! O que vocês gostaram mais? Do headphone ou do violão? Eu gostei mais do violão! Ah, eu sei porquê, né? Você já sabe segurar? Deixa eu ver! Vamos ver se ela sabe, né, turminha? Eu acho que ela tem que segurar! Eu vi no YouTube! Ah, é capaz, né? Eu não sei! Eu não sei tocar violão! Ah, mamãe! Então você tem que aprender também! Ah, será que é difícil? Ah, não sei, né? Mas eu vou aprender! Vai sim! Então agora a gente precisa ir... Pra procurar um professor de violão pra você! Ah, mamãe! Será que a gente vai conseguir? Ah, vamos torcer, né? Galerinha, me conta aí! Se vocês fossem tocar violão, que música vocês gostariam de aprender? Me diz aí nos comentários, tá bom? Eu não sei! Acho que eu queria fazer... Hum, deixa eu ver... Ciranda, cirandinha! Será que alguém pode te ensinar? Ah, pode sim! Será que o papai ou a mamãe ou alguém, algum conhecido da galerinha, sabe tocar ciranda, cirandinha? Me deixa aqui nos comentários, turminha! E ó, não esquece, hein? Já vai clicando no gostei, né? Porque vocês vão me ver tocar muitas músicas aqui! Ah, que legal! Tá vendo, turminha? Tomara, né? Então, galerinha, é isso! Clica bastante no gostei, se inscreve no canal e me deixe um super comentário! Um beijão! E não sai daí, não! Porque vai começar o super vídeo! Tchau, tchau! Mamãe, será que eu consigo tocar alguma coisa? Capaz! É claro, você vai aprender! Ai, que legal! Era o meu sonho aprender um instrumento musical! Ai, o meu sonho também! Você queria aprender o quê, mamãe? Acho que piano, o que você acha? Ah, piano é muito legal! Piano é legal também, né? Sim, sim! Mas eu quero aprender violão! Tá bom! Toca aí alguma coisa! Nossa! Você é um prodígio! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.